Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sejam todos bem, com vida e saúde. Hoje, pessoal, esse vídeo é um time-lapse, aceleradinho aí, para vocês verem a gente montando a nossa árvore de Natal. É, e a Bárbara está me ajudando. E eu deixei acelerado assim, né, gente? Porque senão demora, né? E aí hoje eu tô montando a árvore, vou montar a nossa guirlanda também, colocar ali o presépio. Claro que ainda vai faltar coisas, né, gente? Tá faltando umas coisinhas pra eu comprar pra iluminação, por exemplo, ali da escada, do corrimão. Ali eu tenho uma outra iluminação que eu coloco ali na parte de cima de estrelinha, depois outro dia eu posso mostrar pra vocês. Então, estamos aqui montando. Aí vou deixar aqui pra vocês acompanharem, tá bom? Ver se vocês gostam. Primeiro, né, que eu sou meio atrapalhada, né, ó. Eu peguei uma parte, daí eu fui ver a outra, mas deu tudo certo. E a Bárbara me ajudando. Vamos ver aí como que vai ficar, pessoal. Vou deixar acelerado aí, né, pra... Senão fica muito cansativo, né, gente? Tchau, gente. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto